Olá, galerinha! Olha a Tia Marcela novamente. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, em casa, seguros, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de filosofia, certo? Nós vamos dar continuidade ao conteúdo de filosofia, fazer a correção de uma questão, de uma página que a Tia Marcela passou para casa, para vocês realizarem em casa. E a gente vai fazer nossa correção para concluir todos os livros, o livro de filosofia, no caso, para a gente, na próxima semana, dar continuidade, tá certo? E um novo livro, tá bom? Então, vamos lá. O que vem falando? Nesse que nós estudamos por último, pronto, bem aqui, ó. Lembranças, né? Nós estudamos lembranças, tudo direitinho e lembrar, aqui, pronto, aqui que eu queria chegar. Pensar e existir. Você sabia que, assim como nós, havia um filósofo, pronto, é sobre esse filósofo que eu quero conversar com vocês. Quem era esse filósofo? Quem é? Vocês sabem? Imaginou aí? Pronto, René Descartes. Quem era ele? O que ele pensava? Alguém já pesquisou? Hum, eu espero que sim. Tia Marcela vai passar uma atividade para vocês, para vocês pesquisarem quem era ele, tá bom? Para a gente finalizar ainda mais, tá? Então, nós vamos para a correção. Você concorda com a frase de René Descartes? Por quê? Qual foi a frase, Tia Marcela, que ele falou? Bem aqui, ó. Penso, logo, existo. Hein? E aí? Penso, logo, existo. E você? O que você acha dessa história? Então, vocês pesquisaram, fizeram atividade, hein? Pronto. Bom, aqui, gente, nas questões, vem abordando muito sobre o pensamento, o que você acha, o seu ponto de vista. E eu tenho certeza que o papai, a mamãe e quem está em casa com você, auxiliou você perfeitamente. Pronto, você concorda com a frase, hein? O que vocês acham? Gente, para a René Descartes, eu acho que ele entendeu o quê, né? Alguma dúvida, pensamento, estava o pensamento e por estar pensando, ele existia. Tia Marcela, essa resposta eu tenho que colocar? Não, você faz o seu critério. A resposta é sua, é individual, pessoal, certo? Certo? Aqui, a segunda questão. Você acha possível alguém que não existe ser capaz de pensar? Como assim? Pessoa que não existe é capaz de pensar? Hum? Por quê? Então, essa resposta é sua. Não adianta nem a Tia Marcela colocar aqui, porque aí você, às vezes, nem tem feito, né? Aí espera só a resposta. Hum, mas não pode. Eu quero ver o que você acha, o que você pensou, tá bom? Não é a resposta da Tia Marcela. Na terceira questão, é possível alguém existir sem pensar? Não, né, gente? Preste atenção. É possível alguém existir sem pensar? Não, né? A única forma de não pensar é não estar vivo. Muito fácil essa daí. Mas a Tia Marcela não vai nem escrever, porque ela é pessoal, como eu acabei de falar. Ou, preste atenção. É possível alguém existir sem pensar? Eu creio que não. Não, a única forma de pensar é não estar vivo. E na quarta questão... Pronto, bem aqui. Deixa a Tia Marcela colocar lá embaixo, tem assim, ó. E você? Você pensa ao mesmo tempo que existe ou já existiu alguma vez sem pensar? Conte para a turma o que significa para você pensar e existir. Pensar é buscar soluções, criatividades, não é isso? Buscar informações, pensar é tudo isso. Procurar sempre a verdade. Pensar é tudo isso, gente. Não adianta você ficar pensando em alguma coisa que não existe. Não! Então, a forma de pensar é desse jeito. Sempre buscando a verdade. Nunca podemos mentir. Tá certo? E existir é viver. O que é existir? Para você, o que é existir? Existir só para existir, viver sem fazer nada. Imagina aí, existir. Você tem que ter um propósito, né? Um propósito. Sempre a Tia Marcela a Bordo, em sala de aula, porque se você pensa, se você existe, se você faz coisas boas, então automaticamente você merece uma recompensa, né? Não tanto só coisas materiais, mas você merece ser feliz, né? Então, felicidade é buscar, né? Buscar o que você tanto quer. Não é isso? Então, a Tia Marcela vai deixar uma atividade para vocês sobre isso, para nós concluirmos esse livro e principalmente sobre Renê. Para você, quem é Renê? Então, vou deixar uma atividade bem legal, bem bacana que você vai fazer e vai mandar para mim e para a professora Camila, certo? Porque eu quero ver a criatividade de vocês, tá certo? Então, eu espero que todos tenham gostado da nossa aula, tá bom? E vou ficar aguardando, junto com a Tia Camila, as atividades, tá bom? Beijo! Até a próxima aula!